Meu rio se abraça, Gloripa tão bela A tua história virou carnaval Essa ponte é luz na passarela É obra-prima esse cartão postal Meu rio se abraça, Gloripa tão bela A tua história virou carnaval Essa ponte é luz na passarela É obra-prima esse cartão postal E Jurerê, Mirim Meu paraíso, que maravilha Foi Deus quem fez assim Contou o encanto nessa magia Entre contos e lendas, quanta imaginação Celebrando a natureza E tuas de gratidão Eu também sou carizó É perdido o meu lugar Ele tem forte nesse chão Só falar saudação Já peguei meu patular A aldeirão vai perder A grande rio chegou Vem trazer pra você Uma porção de amor É a receita que a mochinha ensinou A aldeirão vai perder A grande rio chegou Vem trazer pra você Uma porção de amor É a receita que a mochinha ensinou O folclore O folclore é tradição Valorizando a cultura popular O canto, a dança O sagrado e o profano Minha ilha encantada Fico te admirando Beleza, piqueza Begou o santo sobre o mar Santo a luta pra sonhar Meu rio te abraça, florimpa com dela A tua história virou carnaval Essa voz é a luz da passarela É obra-prima esse cartão postal Meu rio te abraça, florimpa com dela A tua história virou carnaval Essa voz é a luz da passarela É obra-prima esse cartão postal E jurei em mim Meu paraíso, que maravilha Foi ver sempre esse assim Com todo encanto essa magia Vem contos e lendas Quanta imaginação Celebrando a natureza Muito mais de gratidão Eu também sou carijó Eu também sou carijó Que é perdido meu lugar Vem decor de decisão Senta a assombração Eu peguei meu papuá Calderão vai perder A grande rio chegou Por ter crescer pra você Com a poção do amor É a receita que a poção do amor É a receita que a poção do amor Calderão vai perder A grande rio chegou E a receita que a poção do amor É a receita que a poção do amor O folclor é tradição Valorizado a cultura popular O pão, a dança, o sagrado e o propósito Minha ilha é encantada Vivo se admirando